Fala Piazada, beleza? Estamos aqui dentro do Paraguai e vamos visitar o marco das três fronteiras pelo lado paraguaio. Por quê? Porque no Brasil é caro demais pra entrar, cara. Antigamente não se pagava nada. E agora você paga quarenta e poucos reais por pessoa. Estamos em cinco pessoas. Então, vamos fazer o cálculo aí. Falando aí, quase duzentos e cinquenta reais. Tira vinte, duzentos e trinta reais. E é isso aí, mano. Vamos, na realidade, 225. Opa, quebra-mola, sem sinalização. É uma beleza pra não ver, né? Mais um aqui. Esse tem. Se promessa, tem uma plaquinha ali. E aí falamos, pô, vamos do lado paraguaio porque é de graça, grátis. E se vê as mesmas coisas, né? E aí resolvemos fazer isso. Não fizemos emigración ainda porque estamos dentro da faixa dos trinta quilômetros que você pode rodar dentro do Paraguai. Se você estiver em Foz do Iguaçu e quiser vir pra cidade de leste, você simplesmente pode passar com a moto pela Ponte da Amizade. E você, num raio de trinta quilômetros, você pode rodar sem pedir, sem ter que apresentar a carta verde ou documentação específica de migración, né? Vamos dizer assim. Eu tô com um problema, tá? Que não vai inviabilizar a viagem, mas é um risco. Eu transferi essa moto pro meu nome, essa Street Glide, tem uns seis meses e nunca fui buscar o documento da moto porque tava na pandemia. E você tem aquele aplicativo carteira digital, inclusive quem não tem, recomendo baixar, que você baixe todos os seus documentos, todos os seus veículos, você acessa o ponto. Então, americano, tava falando pra vocês aí, o que aconteceu, cara? Eu não transferi a moto, quando transferi a moto do meu nome, passou os trinta dias que o cara tinha preenchido o caralho, mano. Olha isso aqui. Fala, galera. Chegamos aqui no marco das três fronteiras do Paraguai. Vou dar uma mostrada pra vocês aqui, só um minutinho. Aí, ó. Aqui é a visão paraguaia das três fronteiras. Ano passado a gente teve aqui e eu participei ali do... fui no lado brasileiro apenas. Ali, ó. Moto Badawe, Moto Filipec. Vamos lá. Olha aí, ó. Legal. Bandeirinha, Paraguai. E tá aí, ó. Marco de Itaipu. Binacional, hidrelétrica. Encontro das águas aqui. Ali tá o marco da Argentina. Então, acá estamos em Paraguai. Quente pra caramba hoje, cara. Calorão total. Olha ali embaixo, Felipec, o Badawe, a Gissa e a Dani. E eu fiquei pra trás pra trocar o cartão de memória da GoPro que encheu, não sei lá como. A gente deu um B.O. Tem que formatar ele. Vamos lá. Olha aí. Lá tá o lado brasileiro. E aí, galera. Paramos aqui no Paraguai. Só pra vocês terem ideia. Gasolina Prix 90. 90 octanas. Super 97 octanas. 6,65. Gasolina muito melhor que a nossa. No mesmo preço do Brasil. Badawe. 120 mil guaranis, 100 reais. 120 mil guaranis, 100 reais. Eu vou pagar no cartão. Tem cartão? Então, vamos lá, né? Botar uma toca lá. E vamos botar gasolina. Oh, caralho. Tá pra frente. É, pesado. De rolê pelo Paraguai, ó. Uma paradinha aqui pra esperar o Felipe Peck. Esperar o Felipe Peck ali? Ficou no semáforo lá? Quando eu passei no amarelo, eu já sabia que ia ficar. Vamos pra frente. Você tá seguindo o GPS aí? Oi? Tá seguindo o GPS? Tô seguindo. Ah, o meu. O meu tinha mandado virar lá embaixo. O meu mandou virar pra onde? Ih, pra lá. Pra lá? Tá aqui agora? Tá longe. Agora tá mandando em reto aqui. Agora já recalculou. Tá mandando em reto. É, o clima europeu, né, cara? Clima europeu. Europeu da Bahia. Europa da Bahia, Paraguai. Ó, tem até temporizador no negócio. Tá, não. Vamos passar na ponte, na cantinha. Vamos passar no meio dos carros. Tá, vamos ver como é que tá lá. Quando chegar. Ó. Mas se você quiser ir nos carros, tiver engarrafado, eu te espero do outro lado. Não, mas se não vai nos carros, vão no carro, todo mundo. Porque a moto é magra, né, velho? Ah, então beleza. Então vamos todo mundo. Vamos atravessar novamente a ponte da amizade, dessa vez, pelo local dos carros, né, cara? Muito melhor pra passar, cara. Tá louco. Quando passo as motos, é horrível. Terrível. Surreal. Aí, ó. Agora tá livre. É só ir embora, pô. Tchau, Brasil. Vamos nessa. Isso aí, ó. Muito melhor. Ali, ó. Ó, pra vocês, ó. Harley 99. Vaza óleo mesmo, ó. Ó, lá. Felipe Pé que tá vazando o óleo na moto. Ó, Fat Boy 99. Motor Evolution. Com 80 mil km rodado. É isso aí, né, pai? Só vai. Nem aí pra galera. Bora, pra frente. Quem chegou para o Rolê Noturno. Pra bom, malvadão. Malvadão. Rolê Noturno. É, ó. Ponto com, ponto BR. Super malvado, se eu não consigo tirar o capacete sem cair o... Pá. Os fones de ouvido. É porque ele tá surdo, né? Ele tá velho. Olha os aparelhos de surdeço. Dá pra ele de tiro, ó. Dos dois lados. Tá ótimo. Cadê o Felipe Pé? Tá... Em algum lugar perdido por aí. Nossa, é verdade. Ó. Tá morando. Tá o que, Giz? Dá morando. Hum. É uma tentativa, né, Giz? Tentativa é foda. Ó. 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 Aí, ó. Bora mais um rolezinho, hein. Foda com açúcar. Uma cura. A feia que é mais de paráquia, hein, Gizinho. Ó. 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 Aí, pesado, ó. Só a estrada isso aí, ó. Broderzão. Seguidor do canal do Felipe Pé. Que é o Anderson, lá de Fortaleza. Tá metendo o pé aí, ó. Fazer 5.000 km de moto. Vai sair amanhã, às 3 da manhã. Se encontramos aqui em Foz do Iguaçu. Na sua Tenerê. 660. Ó, motoca aí, ó. Um pedaço que rasgou, ó. Falei que tá queda. Isso aqui, ó. Salvou aqui. Foi a... Ah, foi na viagem agora, né? Brasília. É em Brasília. Ele passou no óleo, velho. Caiu... Nem viu. Só passou e caiu. É, Fortaleza é logo ali. Prazer. Um abraço. Cara, isso aí, velho. Valeu demais, viu? Só a motora pra fazer um negócio desse mesmo. Ah, mas o farol é bom, velho. Tem uma lâmpada foda aí. Isso aí. Valeu, meu irmão. Valeu, pai. Aí, ó. Foi embora, pesado, ó. Fortaleza, Ceará. Logo ali. Só vai. 5.000 km. Fala, senhores. Deixa eu dar uma olhadinha aqui primeiro. Sim. Assim, não? Acho que sim. Bom dia. Estamos aqui em Foz do Iguaçu ainda. Hoje são 22 de 11 de novembro. A gente está decidindo qual vai ser o rumo da viagem. Por quê? Primeiro, o que acontece? Não... A fronteira terrestre do Chile não abriu ainda. Então a gente está vendo as expectativas aqui que a gente vai fazer. E... Vamos falar pra vocês aí em breve. Olha o Badal aí chegando ali. Chega, velho. Ó. Que barulheira. Que barulheira. Isso aí, ó. Calorão.com.br ou não? É, eu acho que é tudo psicológico. Ah, é sim. Ó, tem um Garmin ali. Funciona? Perfeitamente. Baixou, renovou o aplicativo? É, eu renovei. Ele é atualização vitalícia e gratuita. Ah, isso aí. Quando eu comprei, veio com esse plano. Eu comprei pra carretera austral. Mas na década de 20 já tinha? Foi de GPS? E aí, galera. Estamos prontos já pra sair. Moto embarcada. Saindo de Foz. Algumas mudanças nos planos. Vocês vão saber depois. Fronteiras do Chile continuam fechadas. O que provavelmente vai mudar um pouquinho o rumo dessa viagem. Mas tamo aí, ó. Pra dar ué. Hã? Eu. Filipec. E galera ali, ó. Então vamos pra frente. Aí, galera. Olha a filhinha pra... Atravessar a ponte da amizade, ó. Ainda bem que estamos indo para o outro lado. Porque não entraremos mais no Paraguai. E daqui a pouco eu venho com mais atualizações pra vocês aí. Mas tá um dia bonito. Dia de sol. Estamos começando a nossa viagem para o outro destino. Porque percebemos que as limitações pra trânsito estão simplesmente impraticáveis. Tá difícil. Difícil de fazer o plano inicial. Essa moto de Filipec tá fazendo barulho pra caramba, hein. Deus o Leverguard. Escapão aberto, diretão. Dois canos retos. Parecendo uma bazuca. E vamos sentir do outro destino. Mas vai ser uma coisa legal também. E depois eu converso com vocês mais sobre isso. Beleza? Valeu. Então vamos lá, galera. Contar pra vocês o que aconteceu e o que vai rolar daqui pra frente. Bom, nós tivemos vários percalços, né. Mas o maior deles, com certeza absoluta, é a entrada no Chile. Tá? Por quê? As fronteiras terrestres continuam fechadas, tá? Aparentemente, tem uma previsão dessas fronteiras abrirem no dia 1º de dezembro. Eu publiquei um vídeo outro dia no podcast, no Módulo Diário News Podcast, falando exatamente das especificações que nós precisamos para entrar em alguns países da América Latina. Dentre eles, o Chile, tá? Chile... É... Chile... É... Chile, Argentina, tá? E Bolívia. Não falei do Paraguai, não. E... Deixa eu só desligar aqui. Então vamos lá. É, então o Chile tá embaçado, a gente não consegue entrar. Então nós decidimos não mais entrar na América Latina. Por quê? Claro, primeiro, são muitos requerimentos, principalmente na Argentina. A gente precisa de fazer teste de Covid antes, isso aí não é problema. Mas precisa fazer um outro teste cinco dias depois. E rodar isso tudo pra não entrar no Chile e completar o Atacama, que é o objetivo principal da viagem. Nós decidimos postergar a viagem do Atacama e fazer uma outra viagem. A gente tá indo pra um lugar que tem no Brasil. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque esse é um lugar que eu não conheço. Na região centro-oeste do Brasil. A gente tá saindo de Foz agora. O Badauê tá puxando o bonde. O Filipec tá aqui na Gordita, que é a sua nova moto, uma Fatboy 99. E tá até usando o guidão seca-sovaco. Olha aí, ó. Guidãozão seca-sovaco, show de bola na motoca. E quem quiser, entra no site, tá aparecendo aqui na tela. Acessa. E pode fazer um projeto de guidão seca-sovaco pra você a preço acessível, tá? O objetivo é ter ou dar a possibilidade de todas as pessoas que quiserem colocar um seca-sovaco na sua moto. A gente sabe que não é barato, mas a gente tá fazendo o melhor preço no mercado. Então dá uma olhada lá, motualtocusto.com.br, lá você realiza o seu sonho de colocar um seca-sovaco na sua moto. Bom, onde a gente vai? Eu vou deixar pra falar mais na frente, eu quero que seja uma surpresa pra vocês. Mas vai ser uma viagem legal, a gente tá se colocando na estrada, vamos fazer. E vamos jogar o tacão pra ano que vem, na hora que a gente tiver, sem essas restrições da pandemia de Covid-19. Tá? Eu acho que é melhor, a gente vai mais à vontade, a gente vai comendo os percalços, tá? E vamos continuar ligado, hein? Daqui a pouco a gente volta, na hora que estivermos avançado mais o nosso trajeto. Um abraço!